Olá galera, eu sou a Verônica Pedroso, criadora do canal Crimes Francês. Se você já conhece o canal, você sabe que toda semana eu venho aqui para a gente fazer um bate-papo sobre crimes que acontecem na França. E esse canal é para deixar você com medo de viajar ou de vir para a França? Claro que não! Esse é um canal para você ficar alerta e saber que as pessoas são uma caixinha de surpresa e que você não conhece ninguém. E é para a gente abrir o olho também e ver que não é porque a gente está na França, nos Estados Unidos, no Japão, que a gente está em segurança, não. As pessoas têm maldade e onde tem pessoa, tem coisa errada, tem crime. Então, abre o olho, fique esperto, é só um alerta, um bate-papo, certo? O crime de hoje é um mistério até hoje. 21 anos de mistério e a gente não sabe o que aconteceu com essa moça. Professora de dança, 38 anos, que sumiu no ano 2000. O nome dela, Suzane Viguier, que era esposa de Jacques Viguier. Ela desapareceu no dia 27 de fevereiro do ano 2000. Deixou para trás o marido e os três filhos, que na época dos fatos, a menina tinha 11 anos e os dois meninos gêmeos, 8 anos apenas. Vamos começar, então, falando do dia que aconteceu esse desaparecimento, que a gente não tem notícia da Suzane até hoje. Só para ficar mais à vontade para falar do crime mais fácil, todo mundo chamava a Suzane de Suzy. Então, eu vou estar chamando ela de Suzy para contar o que aconteceu para vocês. No dia 27 de fevereiro de 2000, era um domingo, os avós vieram na casa do casal buscar os netos para passar o dia com eles. Depois que os avós pegaram as crianças, o Jacques saiu para dar uma corridinha. E ele viu que a Suzy estava dormindo. Então, ele deixou ela dormir e saiu de casa. Quando ele voltou, a Suzy não estava mais em casa. Mas ele não ligou, porque ela tinha hábito de sair, ela era independente, ela fazia o que ela queria. Então, para ele, era normal. Vamos começar falando um pouco do casal Viguier. Eles eram casados há 11 anos, mas eles não estavam tão bem assim no casamento. Eles estavam querendo, assim, divorciar, porque eles já não estavam se entendendo. O Jacques, ele tinha muita amante. Ele era um cara muito inteligente. Ele era um professor de direito brilhante. Ele era sedutor, ele era bem próximo das alunas da faculdade. Então, em média, assim, para vocês terem uma ideia, ele tinha, ao longo desses 11 anos de casamento, ele teve umas 10 amantes. É como se fosse uma amante por ano. E a coitada da Suzy, ela sabia um pouco dessas coisas, sabia como que o marido dela era. Mas ela ficava ali na dela, ia vivendo do jeito que ela podia, sabendo de todas essas coisas que ele fazia. Eles eram realmente opostos. O Jacques, o marido, ele era mais frio, mais rígido, um pouco arrogante, porque ele sabia que ele era inteligente, sabe? E ela não, ela já era mais artista, dançava, ela era carinhosa, amorosa com os filhos, sempre presente ali. E ela ia levando, ela sabia dessas traições, até ababando os filhos dele, ele pegava a gente. E ela, como toda mãe, ela falava, tudo bem, vai melhorar, foi a última, mas nunca era a última. Para vocês terem uma ideia, como o casamento dos dois estava indo assim mal, faziam dois anos já que eles estavam dormindo em quartos separados. E nesse dia que aconteceu esse sumiço da Suzy, ela chegou na casa dela 4h30 da manhã, uma boa, cada um, eles eram independentes. Ela chegou na casa dela 4h30 da manhã, porque ela tinha ido assim, para uma noitada de baralho, jogou baralho com os amigos dela. Um dos amigos dela, e também amante, Olivier, era o nome dele. Então, ela chegou às 4h30 da manhã, na casa dela, com o Olivier, ele foi deixá-la lá na casa dela, e ela falou para ele, a Olivier, mais tarde, era domingo, né, de madrugada, mais tarde a gente faz alguma coisa, eu te ligo. Como o casamento dele já estava indo bem, mal, eles tinham a vida deles independente. O cara lá, o Jacques, ele fazia o que ele queria com outras mulheres, e ela também viu, pô, meu casamento está no final, eu vou, né, achar compreensão, amor em outra pessoa. E ela encontrou esse Olivier, que era um amigo, e virou esse amante. Mas era meio escondido, ninguém sabia. O Jacques não sabia, ele não sabia que ela tinha um amante. Então, ela chegou na casa dela, 4h30 da manhã, falou para o Olivier, eu vou ligar para você mais tarde, para a gente combinar alguma coisa, para fazer a tarde de domingo, tudo bem. Essa tarde de domingo chegou, o Olivier amante, ele ficou esperando a ligação da Suzy, porque eles iam fazer alguma coisa à tarde, e ela não ligou para ele. Como ele não teve a ligação da Suzy, ele começou a ligar para a Suzy. O Olivier ligou umas 15 vezes para a Suzy, e ela não atendeu. Ele ficou bem preocupado, então ele ligou para o marido, o Jacques, e falou, olha, eu estou ligando para a sua esposa, e ela não está atendendo, normalmente ela atende de primeira. O Jacques falou, não, ela saiu, cheguei de manhã, ela tinha saído, mas está tudo certo, eu vi que ela estava dormindo aqui em casa sim, pode ficar sossegado. Eles continuaram tentando falar com ela por alguns dias. Isso aqui, gente, era no dia 27 de fevereiro do ano 2000. O marido viu que no dia 28, ela não apareceu, começou o mês de março. Eles não tinham notícias da Suzy. Onde estava a Suzy? E foi então, no dia 1º de março do ano 2000, que o marido foi até a polícia, dizendo, já conversei com familiares e amigos, e ninguém viu a Suzy. Ela está desaparecida. Então a polícia começa a fazer toda aquela investigação, conversar com família, amigo. Uma das amigas da Suzy falou que o Jack, ele era agressivo em casa, ele batia nela, e que ela estava querendo sim divorciar, mas o Jack falava para ela, não, ninguém divorcia de mim assim, não. Ele não era muito de acordo com esse divórcio, sabe? Eles já estavam separados ali na casa, mas para ele, não. Para ele, isso seria assim, sabe, um fracasso. E para ele, ele não era um cara fracassado, ele era um cara brilhante, professor de direito. Ele era bem arrogante. Então essa moça conversou com a polícia, dizendo que talvez teria sim violência doméstica, e talvez ela poderia ter ido embora, ou talvez uma discussão muito forte tenha acontecido, e tenha ali perdido o controle, e acontecido um crime. A polícia continuava investigando. Foram na casa do casal, para ver se tinha algum indício, alguma pista, e a polícia viu que no quarto onde ela dormia, não tinha o colchão. Aí perguntaram para ele, Nossa, parece que você trocou o colchão aí, esse colchão está estranho, o colchão novinho, o que aconteceu? Porque a cama aqui, tem um tamulinho certinho, e parece que o colchão era um pouco maior, um pouco menor. Eles sabiam que não era o colchão para aquela cama. Então perguntaram para o Jack, o marido, por que não tem o colchão dessa cama, que é um colchão novinho? Cadê o colchão antigo? Ele ficou meio transtornado assim, ele não sabia o que responder, e daí ele pegou e saiu do quarto, ele não estava confortável, então ele saiu do quarto, foi para o jardim, começou a dar uma respirada, olhar o ambiente, a polícia falou, volta lá no quarto, que a gente está querendo perguntar mais coisas para você. E demorou para ele voltar para o quarto, ele não queria, ele se sentia desconfortável de falar desse colchão. Foi aí que a polícia ficou achando estranho, por que ele não quer falar desse colchão? Onde está esse colchão? Aí ele falou para a polícia que, ele quis fazer uma surpresa para a esposa, e ele comprou um colchão novo para ela. A polícia falou, tudo bem, então a gente vai fazer aqui, uma investigação nessa cama. Então, eles começaram a investigar tudo, passaram a cama no pente fino. Eles viram que no estrado da cama, tinha um pouquinho de sangue, mas isso não levou a nada, porque poderia ser um machucado, um ferimento que aconteceu antes, não levou a nada na hora do julgamento. Essa investigação toda ocorrendo, em maio de 2000, o Jack, o marido, ele foi preso, porque todas as provas apontavam para ele, então ele foi preso para esperar julgamento. Ele ficou preso durante nove meses, e durante esses nove meses, ele falava a mesma coisa, eu sou inocente, eu não fiz nada, eu sou inocente, vocês pegaram a pessoa errada, os meus filhos estavam perto, os meus filhos sabem como eu sou, eu não faria isso. Em abril de 2009, teve um primeiro julgamento, e tudo foi exposto, a vida pessoal do casal, dizendo que sim, ele tinha muita amante, e ele confessa isso na frente do juiz, dizendo que sim, ele tinha, porque ele era assim, e o Olivier também nessa hora, ele já estava em contato com a polícia, dizendo, eu sou amante, o Jack falou assim, na cara do juiz, eu não sabia que ela tinha amante, não sabia mesmo, estou de boca aberta. O Olivier, que era o amante da Suzy, ele sempre falava, o Jack, ele não queria o divórcio, ele não queria que a Suzy ficasse comigo, e o Jack falava, eu não sabia que ela tinha amante, e o Olivier não dava o braço a torcer não, ele era do grupo ali da acusação, ele falava, ele não queria ser deixado para trás, porque para ele ia ser um fracasso, e como ele é esse cara de, eu sou bom, eu sou estudado, eu sou entendido, ele não queria fracassar no casamento dele, o Jack, ele foi julgado, e ele foi dito como inocente, ele não tinha tantas provas, ele não confessava, e não tinha o corpo para eles realmente fazerem uma autópsia, e terem ali uma resposta do que aconteceu, como não tinha tantas provas, ele foi liberado ali, ficou nove meses na cadeia, e saiu, ele saiu abraçado pelos três filhos, porque os três filhos, eles tinham certeza que o pai, não tinha feito nada, um segundo julgamento aconteceu em 2010, e o Jack também foi inocentado, não tinha prova, não tinha corpo, e não tinha confissão, durante o julgamento, os três filhos estavam presentes, e os três filhos, eles deram depoimento, a filha, que na época estava com 20 anos, ela falou, se o meu pai fosse realmente culpado, se o meu pai fosse esse monstro, que vocês estão falando, a gente ia estar aqui apoiando ele, os próprios filhos? Não, meu pai não é um monstro, os outros irmãos gêmeos, que na época estavam com 17 anos, eles falavam a mesma coisa, meu pai ele está destruído, com tudo isso que está acontecendo, ele não tem culpa de nada, ele é inocente, os filhos parece que eles protegiam mais o pai, eles tentavam inocentar mais o pai, do que o próprio pai, porque quando ele estava ali na frente do juiz, ele não falava tanto, ele também não pedia desculpa, mas ele assim, ele não batalhava pela liberdade deles, os filhos estavam batalhando mais, do que o próprio pai, uma outra coisa que aconteceu, nesse segundo julgamento, foi que a mãe da Suzy, ela também foi ali falar, e ela falou, que muitas vezes, ela conversou com a filha dela, e falava, olha, você tem um papel de esposa, você tem um papel de mãe, para de sair, para de curtir sua vida, como se você fosse uma garotinha, põe a cabeça no lugar, se você quer divorciar, divorcia, mas para de viver desse jeito, a mãe, ela tinha certeza, que o genro, o Jack, ele não tinha feito isso não, porque enquanto a Suzy, estava curtindo a vida dela, de acordo com a mãe, o Jack estava ali cuidando dos filhos, ele estava sendo presente, ele era um bom pai, e ele não teria feito isso, de acordo com a mãe da Suzy, então esse foi o caso de hoje, eu espero que vocês tenham gostado, é um caso de mistério, que envolve essa família, muitos amantes, pessoas vivendo independentes, mas no mesmo teto, casamento, que quer se desfazer, mas não desfaz, gente, resolve as coisas, então é só sentar, conversar, vamos divorciar, evita tanta coisa, infelizmente, aqui na França, a justiça considera a Suzy morta, porque já passaram 20 anos, quando passa-se 20 anos, e não tem uma resposta, o crime, ele é arquivado, então mesmo que, eles encontrem o corpo agora, e saibam quem foi o autor do crime, como o crime prescreveu, porque é um crime antigo, a pessoa fica impune, ela pode ir na televisão, pode falar, é, eu matei, mas agora o crime prescreveu, e fica por isso mesmo, o crime prescreveu, e acabou, ninguém vai saber o que aconteceu, se não acharem o corpo da Suzy, ninguém nunca vai saber, onde ela está, o que foi feito com essa mulher, para o Jack, depois que ele foi solto, aí no segundo julgamento, em 2010, ele está vivendo a vida dele, de uma maneira normal, os filhos estão por perto, eles estão felizes, ele continua dando aula na faculdade, é um professor maravilhoso, os alunos adoram ele, e até hoje, é esse mistério, eu não tenho opinião, para esse caso, não tenho mesmo, porque eu assisti várias entrevistas, o cara parece, que é inocente, mas às vezes ele parece culpado, porque ele tem o jeito arrogante dele, eu não tenho opinião, o que vocês acham que aconteceu? Vocês acham que o Jack, o marido, ele foi sim, o autor de um crime perfeito, que durante 20 anos, ninguém descobriu nada, e agora se descobrir, não vai adiantar de nada? Ou vocês acham que a Suzy, ela saiu de casa, e por algum motivo, talvez tinha outra mãe, de estar vivendo a vida em algum lugar, ou talvez ela tenha saído de casa, tenha encontrado uma pessoa mal intencionada, e infelizmente, ela está morta, o que vocês acham que aconteceu com a Suzy, ninguém sabe. Obrigada por assistir o vídeo até aqui, gente, e até mais.